Norte, América Central e Caribe. Todos os 35 países associados da Zona Americana do Norte, Central e Caribenha competem em quatro fases para decidir os três times diretamente classificados para a Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014. Um quarto time participará da repescagem intercontinental. A primeira fase da competição preliminar eliminatória, que teve início em 15 de junho, já foi realizada. A segunda rodada, composta de 24 equipes, jogando no formato Todos contra Todos, ida e volta. Esses 24 times serão distribuídos em quatro potes com base no ranking Mundial FIFA Coca-Cola de março de 2011. As seis equipes com a melhor colocação no ranking serão colocadas no pote 4. As segundas melhores do ranking no pote 5 e assim por diante até o pote 7. Esses times serão então sorteados para formar seis grupos de quatro times, iniciando pelo pote 7, onde os times serão colocados na posição 4 de cada um dos grupos, de A até F. Em seguida, faça o sorteio do pote 6, onde os times são colocados na posição 3 e assim por diante até acabar no pote 4. Os vencedores de cada grupo desta fase juntam-se na terceira fase aos seis times pré-selecionados. As equipes serão então divididas em três potes de acordo com o ranking Mundial. Esses times serão sorteados para formar três grupos de quatro times cada, começando com o pote 3 e terminando no pote 1. Os times do pote 3 serão sorteados primeiro e preencherão a quarta posição de cada grupo, de A até C. Em seguida, os times do pote 2 serão sorteados para preencherem a segunda posição e, finalmente, os do pote 1 para preencherem a primeira posição. A terceira fase será dividida em três grupos, onde as equipes se enfrentam em um turno e retorno. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para a quarta e última fase, onde farão parte de um grupo único formado por seis times, competindo em sistema de pontos corridos em turno e retorno. Os três primeiros colocados na quarta fase estarão classificados para a Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014. A equipe que ficar em quarto lugar nesta fase participará da repescagem intercontinental. Lucas, Bebeto, boa tarde. Boa tarde, Lucas, Bebeto. Os seis países pré-classificados são Estados Unidos, México, Honduras, Jamaica, Costa Rica e Cuba. E estamos aqui para o pote 2 e pote 3. Nós começaremos novamente com o pote 2 e acabaremos com o pote 3, com você, Bebeto. Então, por favor, Lucas, vamos lá. E começaremos com o pote 7, onde nós temos Bahamas, Feliz, Bermuda, Dominica República, St. Lucia e USA. E nós podemos começar, Lucas. E espero que vocês todos apreciem que este ano o jogo é um pouco mais fácil de entender para a zona de CONCACAF. Foi mais fácil do que... O Jornal da FIFA acha que o sorteio desse ano é um pouco mais fácil de se cumprir. Esse sorteio... Primeiro time no grupo A. Primeiro time no grupo A. Vamos agora para o grupo B. Temos que já jogaram para estar aqui. Bermuda. Bermuda no grupo B. Bahamas. Bahamas. Bahamas no grupo C. No grupo C. O México com 14 participações. É o quinto país que mais vezes disputou uma Copa do Mundo. Aí na CONCACAF. Bermuda no segundo round da CONCACAF ZONE. Next time, Belize ou US Virgin Island? Belize. Belize. Belize jogou contra Monserrat. Eliminou o Monserrat. Ilhas Virgens. No grupo F. No grupo F. Vamos agora para o pote 6. Aí estão os países presentes no pote número 6. Estamos com o sorteio da CONCACAF. Vílios Caimã. Vamos com o pote número 6. Barbados. Barbados no grupo B. No grupo B. Agora para o grupo C. Para o grupo C. Estamos no pote 6. Nicaragua. Água. Nicaragua. O que chama a atenção, Galvão, você vê o México ocupar a vigésima posição. É significativo isso. O ranking da FIFA, ele sempre obedece os resultados dos últimos 12 meses e ele vem sendo atualizado periodicamente. Então Cuba está na posição número 99. E aí a gente segue e por que que é CONCACAF, que é a confederação das Américas e do Caribe. Então tem países da América do Norte, da América Central e também do Caribe. Vamos então acompanhar um pouquinho do sorteio. Mas voltando, falando, falamos já, então tivemos o continente africano. E a África vem com cinco seleções e cada vez vem mais forte. A África que já foi, por exemplo, campeão olímpica. O país africano já foi campeão olímpico, Camarões. Nós já tivemos o país africano sendo campeão mundial, sub-20, numa final contra o Brasil, ainda recentemente. Está sendo jogado agora, que é o campeão sub-20. Então foi Gana que venceu, tramitiu esse jogo da decisão. E, aliás, foram duas decisões com o Brasil. O Brasil ganhou uma e Gana ganhou outra. Então a África vem muito forte para a Copa do Grupo. Galvão, eu acho que demonstra isso exatamente. A quantidade de jogadores africanos atuando no futebol europeu. E isso traz experiências não somente individualmente, mas coletivamente. Você que viveu esse tempo todo na África, Renato, a tendência é realmente desportar todos os jogadores, como disse o Júnior. Mas isso só traz mais força ao futebol africano quando vira a seleção. É porque para eles não é nenhum susto enfrentar grandes jogadores ou grandes seleções. Porque os jogadores estão acostumados a enfrentar esses grandes craques nas ligas europeias, onde eles jogam. E muitas seleções evoluíram muito depois da Copa do Mundo, principalmente a África do Sul. A África do Sul está praticamente eliminando o Egito na eliminatória da Copa Africana. Uma grande surpresa. Vamos então, veja só. Agora está sendo sorteada ali, apareceu em Tigua. Então, nós estamos aí, então, com o sorteio. Vamos aproveitar, vamos fazer o seguinte. Com o sorteio dessa parte preliminar, está sendo fechado os grupos. E nós vamos mostrar, então, rapidinho para você, uma reportagem que conta um pouquinho da história desses países que compõem a chamada CONCACAF. Trinidad e Tobago participou da Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. O grupo C, Panamá, completando o grupo C. E o Canadá completa o grupo D. E agora os últimos dois, Lucas. Agora os últimos dois. Granada, completando o grupo E. E agora, fechando o grupo F. Eu volto com você, Lúcio Carlos Júnior. Obrigado, Gustavo. Você viu ali o grupo A, e agora o grupo B. Você ligado no Sport TV, acompanhando o sorteio dos grupos para a Copa de 2014, aqui no Brasil. Estamos com o sorteio da CONCACAF. São 35 países, vão disputar 148 jogos. Três vagas certas. Talvez uma quarta vaga na repescagem. Vamos agora com o Bebeto. Pote número 3. Vencedores dessa segunda rodada, no grupo A. É o grande sorteio da CONCACAF. O vencedor F. 24 seleções, divididas em seis grupos de quatro. Apenas os vencedores avançam. São esses vencedores que estão sendo sorteados agora. E os vencedores se juntam a seis seleções pré-classificadas. Que são Estados Unidos, México, Honduras, Jamaica, Costa Rica e Cuba. Aí teremos três grupos de quatro. Os dois primeiros dos três grupos jogam um hexagonal final em jogos de ida e volta. E aí os três primeiros se classificam. O quarto vai para a repescagem. Jerome Walk ainda disse que o sorteio ficou um pouco mais fácil dessa vez na CONCACAF. O vencedor E vai jogar no grupo A. O vencedor A vai para o grupo D. O próprio Jerome admite que é um pouco complicado. E agora o final time, que será qualificado para o grupo C, é o vencedor do grupo D da segunda round. Então agora vamos para o pote 2. Vamos agora para o pote 2. Vamos para os principais times da CONCACAF. São as seleções da América do Norte, Caribe e América Central. Para o grupo A. Estamos no pote 2. Bebeto fazendo o sorteio. Jamaica no grupo A. France 98, Jamaica. Jamaica jogou a Copa de 1998. Costa Rica. Costa Rica jogou três Copas. 90, 2002 e 2006. Jogou contra o Brasil. Uruguai, last time. Cuba jogou a Copa de 1934. Honduras, México e Estados Unidos. Estados Unidos, nove Copas. Na Copa A, posição 1. Nove Copas. Estados Unidos muito bem na Copa da África do Sul, segundo o Jerome Val. México tem 14 Copas. Só está atrás de Brasil, Itália, Alemanha e Argentina em número de Copas disputadas. E, finalmente, Bebeto, Honduras. Honduras jogou duas Copas, 82 e 2010. USA, Jamaica, the winner of E and the winner of F. Grupo A. Grupo B, Mexico, Costa Rica. Você tem agora o grupo B. The winner of A and the winner of B. And the winner of B. And the winner of C, Honduras. E aí o grupo C. Cuba, winner D and winner C. Lucas, Bebeto, thank you so much. Aplausos. Aplausos.